Fala rapaziada e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, mais um vídeo da beta de Dragonflight. Estamos exatamente onde a gente parou no último vídeo, né? Aquele um que foi de uma hora jogando do Dragonflight, a gente parou nessa precipice aqui. Lembrando que no último vídeo a gente teve algumas dificuldades pra movimentação de câmera e tudo, aí eu comprei um mousezinho aqui vagabundo de 60 conto pra poder dar uma brincada sem ficar reclamando durante o vídeo, tá rapaziada? Peço desculpas por isso no vídeo anterior e queria agradecer a todo mundo que tá inscrito no canal, a galera que tá assistindo, comentando, o pessoal que tá nesse vídeo aqui nesse exato momento e o pessoal que é membro também. Muito obrigado a todos vocês, eu tô com o ouvido um pouco abafado porque eu descobri que o meu fone de ouvido anterior ele tava com coisinha aqui também e tava chiando nos vídeos. Agora eu tive que trocar pra esse outro aqui da JBL e vamos ver como é que vai ser. Olha eu pegando montaria, vocês viram que a gente já pegou essa montaria aqui no último vídeo, né velho? Eu não sei como que ela liberou pra mim, mas já liberou, tá? Vou dar continuidade aqui nas paradas e vou apertar o botão do mouse aqui, vamos dar um fly. Vamos ver se a gente cospe fogo no ar, que é... Ó, não cospe, mano. Não cospe fogo no ar, infelizmente. Vou dar um speed aqui pra gente poder dar um... Mano, eu adorei essa mecânica de... Uh, céus familiares. A gente tá um rasantão. Cara, muito louco, velho. Lascou, né mano? Olha o tamanho dos dragons e tem um elemental ali pra gente enfrentar. Bom, conjurante, espero que você esteja pronto para sujar as garras. Ok. Respira fundo e voa até o local selecionado cuspindo... Oh, mano, esse aqui parece ser boa. Vou pegar as duas habilidades aqui. Um monte de missão pra gente fazer aqui no Dragonflight. Ok. Então... Deixa eu ver se eu lembro da rotação dele aqui mais ou menos. Ok. Eu tô com a minha interface básica aqui, mano. Nossa, que isso? Ups! Nossa senhora, cara. Que louco. Eu tô com a interface básica aqui, manos, porque... Eu não importei, né? Vocês viram que no último vídeo lá eu tinha feito uma interface... Na live de ontem eu fiz uma... Uma interface bem legal pro retail. E aqui no beta ela tá desconfigurada. Uma coisa que eu tenho que colocar aqui é só... Saca... Ué, saca automático tá ativado, mas não tá funcionando. Então, né, Blizzard. Dá um speedzinho aqui. A gente pode castar enquanto se movimenta. What the fuck, boys? Eu acho só quando ele tá voando. Quando ele voa, ele casta, mano. Vou dar um... Vou dar um... Cuspidela de fogo aqui. Oh, a mecânica desse boneco aqui tá muito legal, mano. Vou mentir pra vocês, não. Ó. É que eu não tô com a habilidade de voar ainda. A hora que eu pegar a habilidade de dar um dashzão pra frente ali... Eu vou... Eu vou castar em movimento pra vocês verem que da hora que é. Ok. Aqui é pra fazer alguma coisa que vocês... Não, né? Aqui é só pra matar os caras mesmo. E a gente pode... A qualquer momento do level a gente pode meter um... Aqui, ó. Ó, 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 ó. É que esse aqui é só pra pairar, né, mano? O Tab... Qual que é a habilidade que eu... Isso aqui é de curar. Peraí que eu tenho que relembrar as habilidades do bicho, mano. Eu joguei só aquele dia lá. É o pairar mesmo. Então... Ah, eu apertei e soltei. Esqueci que essa aqui tem que segurar. É muito diferente, tá ligado? É muito diferente das mecânicas que a gente tinha até hoje no... No WoW, então... Olha, mano. Que bonita a skill de cura. Ó, vamos dar um speed... Uma coisa... Aí, ó, quando eu tô voando... Eu tô pairando... Eu posso... Perceba! E dá dano, hein? Tirar os caras de cima de mim. Eu acho que eu... Será que eu vou de base? Acho que não. Acho que dá pra matar aqui. Ok. Ok. Vamos falar com essa pedra aqui, cara. Nossa missão, falar com uma pedra. Deixa eu dar uma curada. Dá um pulinho pra frente, ó. E aí eu tenho... E aí eu posso castar aqui também, ó. O bafão de fogo, ó. Se liga! Meu Deus. Pode falar que vocês estão ansiosos. Pode falar. Eita porra! Cuidado aí, irmão. Debaixo é meu. Ou então você pode castar e dar essa habilidade que é tipo um... Ela fica carregando no cara, né, mano? Tipo um Drain Life da vida. Ok. Deixa eu pegar minha montaria aqui. Vamos ali no outro lugar. É muito esquisito um bicho com asa em uma montaria terrestre. Falar pra vocês. Esquisitão. Ó, dá o dashzinho. Vou tentar pegar um fogo... Ó, segurei. Morri. Morri. Morri, castei errado. Ó, o boi. É. Aqui eu pedi. Aqui eu pedi porque eu castei errado a parada ali. Calma. Primeira morte de Dracteer. A gente não esquece. Será que eu plano... Eu plano morto, é isso? Aí, ó. Na verdade, eu só queria testar pra ver se o meu boneco voava enquanto eu tava morto. Vou dar um dashzão aqui, ó. Não, calma. Calma, 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 calma. Erros foram cometidos. Estou fora de alcance. Ok. Alosex. Nós lhe oferecemos liberdade. Vamos dar um fly aqui. Aí a gente vem aqui na parte da missão. Já cai um pouquinho separado. Já faz o quê? Pera. Mira aqui, ó. E clica. Cara, é... Eu tô imaginando isso aqui numa mítica. Naquele spook que vem 60 mob, tá ligado? O dano que não vai dar. Isso aqui. Vai ser absurdo, mano. Vai ser absurdo. Vamos lá enfrentar a Devoradora de Tempestades. É isso. E a gente tá perto de escolher a nossa especialização, tá? Escama de ébano logo adiante. Diplomacia. Ok, vamos completando missões. Os guardiões encontrarão seu lugar no mundo. Os guardiões obsidianos seguem firmes. Temos que chamar a atenção do dragão pra que os escamas de ébano possam atacar. Mano, peraí. Deixa eu me curar que o negócio tá doideira. E o sinal, conjurante. Nossa, velho. Ajuda aí, galera. Olha, o bichão passa rasgado. Eu acho que não é pra gente matar esse aqui agora não, né? Chegar perto do alvo e usar sinal conjurante. Eu não ganhei nada de sinal conjurante. Aqui. Ok. Work in progress. Beleza, os caras vão capturar ali. Encontramos um dragão hostil no abrigo. E confrontamos um exército elemental na nossa porta. Eu quero respostas, Lazo Latel. As respostas vão ter que esperar. Os primeiristas falam de soltar uma grande tempestade sobre o mundo. Nós temos que detê-los. Basta. Até encontrarmos o guardião da terra, meu irrem só recebe ordens de mim. Entendido? Ah, como quiser. Mas fique alerta. Há dragões no céu. Possivelmente hostis. Esclamas de ébano. Recolham os cinetes dos mortos e preparem-se para partir. Estavam ouvindo o diálogo deles ali, mano. A dublagem está impecável, hein? Bem da hora. É, eu preciso voar para poder fazer a missão lá. Só que o que acontece? Minha habilidade é 4 minutos de cooldown, né? Tenho que me entregar aqui, ó. E eu não vou ainda. Porque eu sou um dragão que não voa. Eu só vou com a minha habilidade. Então eu tenho que ir de... De cavalo barramute aqui, mano. Vamos de barramute. Deixa eu ver. Depois lá embaixo eu uso a habilidade... Ó, deu um dash para frente aqui. Um pairar. Teremos uma boa mobilidade. Isso aí é worth. Gosto de classes com mobilidade, mano. Preciso de um alco. Vou matar uns bichos aqui só até... Até carregar o meu... Ah, já carregou. Boa. Vou matar só mais esse aqui. Que ele passou na minha frente. Vamos usar a habilidade nova. É um clique e aí... Já era. Isso dá muito dano, velho. Tá, e vamos usar aqui o pulo para a gente ir lá para entregar a missão. Ele já dá um dash para a gente. Boa. Se ele estiver perdendo energia, a gente pode dar um impulso para frente. Aí eu tenho essa outra habilidade aqui que ele se joga um pouco mais para cima. E aí eu posso dar mais um impulso para frente para poder chegar ali na parte que a gente quer. Depois aí quando ele começa a perder um pouco o voo, aí você tem que mirar para baixo, dar um impulso e subir de novo. Tem essa mecânica, ó. Agora acabou. Ok. Não foi muito bem calculado, mas vocês entenderam. Agora a gente vai ter que... O resto do caminho a pé. Meu Dracteer não tirou carteira. Meu Dracteer está na... Ah, se bem que a gente chegou bem perto, né? Tudo bem. Tudo bem. Permitido. Estou gostando, mano, dessas missões iniciais aqui. Quero só ver a hora que a gente for escolher a nossa classe, velho. Que é agora. Acredito eu que vai ser agora, mano. Vou deixar isso aqui para a gente ver quando o jogo lançar, tá bom? Então, damos isso aqui mais para ver a gameplay mesmo como é que é. Hora de escolher a especialização de batalha. Você vai preservar os aliados ou devastar os inimigos? Para aprimorar suas habilidades, combate e escolha a devastação. Para maximizar seu potencial de cura, siga o caminho da preservação. Você se dará bem com qualquer especialização. E lembre-se, você pode mudar ou adaptar a sua especialização mais tarde. Ah, jura? Mano, a gente vai devastar os caras. Primeira coisa que a gente vai fazer. Ou vai curar. Ou vai devastar. O que é isso aqui que liberou? Benção de bronze. Teste linhas do tempo. Reduzindo em 15% a recarga de uma grande habilidade de movimento para todos os membros do grupo. Ó, isso aqui é bom. Aumenta em 30% a aceleração de todos os integrantes do grupo. O que é isso, mano? Foi roubado já. Cara, eu vou de devastação, mano. Quero ver qual que é a ideia do devastation. Lança uma bola de fogo causando... Nossa, olha as habilidades, velho. É bola de fuego. Isso aqui é para dar aceleração. Isso aqui são buffs, né? Deixa eu ver. Buff. Nossa, legal a animação, mano. Muito legal. Aliados recebem um efeito de exausto. Não pode... Fura dos aspectos... Ah, é o Lush. Eu tenho o Lush. Tem o Lush e o heroísmo, né, mano? Caraca, velho. 30% de aceleração. Caraca, tem Lush. Mais uma classe, mano. Se juntando aí ao Xamã e ao... Qual que é o outro que tem mesmo? O tambor do Hunter? Qual que é o outro que tem Lush? E o Mage. O Mage. Da hora, velho. Pô, precisava mesmo de mais uma classe com essa parada. Juro para vocês. Precisava demais. O que tem a relatar? Vou concluir aqui. Olha que louco. Galera voando tudo. Que isso, mano? Vingadores. Ressemble. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá também com esse bonde aí. Eu tô no cooldown. Eu tô no cooldown. Pera aí, guys. Eu já vou com vocês. Deixa só a minha habilidade carregar. Eu ainda estou no cooldown. Suspensão. Interrompe o lançamento de feitiço. Ok. Temos aqui nosso interrupt. Deixa eu ver se a bola de... Preciso de um alvo. Ok. Bola de fogo precisa de alvo. Açoita a cauda lançando os inimigos em um... Esse aqui, cara... Eu acho que a bola de fogo aqui vai cair melhor, né, mano? Já vou definindo mais ou menos as minhas keybinds aqui. E aí, futuramente, a gente já vai saber como é que vai ser. Bom, a gente já vai chegar... Mano, dia 15. Quando eu puder eu passo... Dia 15 agora, vocês já vão poder jogar com essa classe aqui, tá ligado? Com essa classe e essa raça. Então, fiquem tranquilos, mano. Vou dar um... Fly pra cima aqui. E ainda tem aquela questão de você ter a sua própria montaria, né, mano? Pra você voar assim, ó. Dragãozão cabuloso que você vai liberando. Boa. Agora eu acho que vai ter aquelas missões de matar a mob pra arregaçar aqui. Eu tô pegando os equipamentos aqui, só que tem uma questão. Tá? Tô com 204 de item leve e tudo. Como que eu transformo em humano, velho, pra eu poder ver os equipamentos? Porque na forma Dracteer não aparece nada, né? Ele fica do jeito que você criou. Nossa senhora, é um fotodracão ali. Vamo lá, vamo lá. Dá um dashzão. Eu tenho que curar os caras? Uma bola de fogo, ó. Nossa, em área, viado. Meu Deus, velho. Mano, na moral... Na moral, isso aqui vai ser muito louco. O que eu tenho que fazer com essa galera? Cripta de gelo defendida. Ó a bola de fogo, ó. Alô, sou eu. Bola de fogo. O bagulho é em área. Vai ser... E é, toda hora pode usar. Mano do céu. Vou curar esse cara aqui. É, acho que curar os caras também da... Da porcentagem, né? Agora a gente mata aqui. Vamos usar aqui essa outra habilidade também que é... Muito boa. Ó, mirou. Fogo no parquinho. Ó, isso aqui vai ser divertido demais, velho. Não tem como, mano. Ó, vou dar um pairar. Aí eu posso castar andando. Provavelmente vai ter algum talento que vai fazer esse pairar poder sair toda hora. Tá ligado? Ai, droga. Vamos bufar. Bola de fogo. Nossa, o dragão passou cuspindo. Ok. Tá rolando uma guerra aqui mesmo. Olha, bola de fogo, Proca. Vamos segurar pra dar um dano gigante nesses caras aqui agora. Receba. A gente tem um F aqui pra jogar os caras um pouquinho pra longe, porque, né? Beleza. Nossa, mano. Olha essa... O kit dele é bem forte. Eu acho que vai estar quebrado, hein? Vou curar esses caras aqui. Bola de fogo. É bonita a animação da habilidade também, velho. Achei muito louco. Ok. Eu libertarei a devoradora de tempestade. Deu bom. Não vou gastar minha habilidade de voar aqui só pra ir ali em cima, porque... Depois a gente vai precisar dela provavelmente, mano. Vá direto ao assunto. Ok. Acho que vai entrar um vídeo aqui. Me travou a tela. Não consigo fazer nada. Conjurante, ande logo. Corre. Corre com o tia pra cada tia. Vambora. Vamos lá. Recuar. Ajude os feridos. Deu meio ruim aqui mesmo, velho. Cara, tá me lembrando o trono do trovão isso aqui, cara. Deu ruim, galera. Sobe no Bahamute aí. Rasga. Rasga. Como é que é o nome do bicho? Rasga alguma coisa. Não. Cura. Cura ele. Viveu. Eu sou um deus da cura. A ombreira, mano. É nóis, mano. Diga, dragão. O que o encarnado falou é verdade? O Neotarion está morto. O Neotarion que vocês conheciam tomou muito, muito tempo atrás. E é uma... História complicada. Olha a voz que da hora, mano. Yeah, mano. História complicada. Tipo, voz de dragão mesmo, né, mano? De dragon. Oxi. Tentando pegar a montar... Ei, não quer. Tô bugado. Então... Calma aí, menor. Bota esses caras aqui. Ó, procurou. É, a revoada de Neotarion deu meio ruim. Dá uma bufada aqui. Pô, seria da hora se o fogo ficasse no chão queimando os bichos, hein, mano. Eu acho que vai ter algum talento pra poder dar uma melhorada nisso aí. E ainda não posso escolher as paradas. Ok, tudo bem. Don't worry about a thing. A gente pode pular, pairar, dar um dash no ar. Uma coisa que eu não testei é essa habilidade de... Eu consigo castar essa aqui, ó. Enquanto eu tô pairando. Essa aqui fica um raio, tá ligado? Um raio azul. Vamos testar nos próximos packs de mobs. Vamos fazer aqui um... Supro do dragão cabuloso. Deletados. Agora eu vou testar, ó. Deu pairar. Ó, dá, mano. Ok. Dá pra se movimentar, então. Essa habilidade aqui é muito boa, mano. Pairar tem que combinar ela com as coisas. E aí, mano. Deu ruim. Vou te curar. Vou te curar. Levantar aí das pedras. Vou te curar. Isso, cara. Aqui não deu mal, não, hein. O que eu faço? Já joguei a habilidade de cura nele. Eu tenho outra? Deixa eu ver aqui. Ó, soterramento, mano. Conjuro uma trilha de pedras. Nossa, essa aqui eu não tô usando. Tem muita coisa nova. Meu Deus do céu. Ok, vamos dar aqui mais uma cura. Vai. É, mano. A gente se ajuda. E essa aqui? Da pedra? Não faz nada. Ah, é. Mesmo esquema. Mesmo esquema da habilidade de fogo. Então. É. Ok. As habilidades que vai castar, eu provavelmente vou deixar tudo na mesma barra, mano. Pra eu saber que quando eu for apertar elas, eu vou ter que segurar o botão. Alguma coisa assim. O que tem a relatar? O que tem a relatar? Lembre-se de onde venho. Sirva comigo. Tire nosso povo daqui, conjurante. Eu vou ficar pra trás pra procurar sobreviventes. Deixa comigo. Peraí, deixa eu pegar meu barramute. Veja só. O aspecto bronze chegou. Filho de meu páreo. Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Olha lá. A sua hora ainda não chegou. É o maluco que a gente viu no vidinho dos legados, né? É o do tempo lá. Tamanhão do bicho, velho. Você não vai se curvar, não. Olha o drag de responsa. Preparar para evacuar. O aspecto dará cobertura. Vem, conjurante. Tô indo. Quero falar com você. Fala comigo. Tô chegando, mano. Tô chegando meio devagar, mas tô chegando. Peraí que... Tem que subir aí? Pela escada? Sério? Não tô conseguindo puxar as montarias, mas... Tô bugado. É beta, né, mano? Beta se dá uma bugadinha mesmo. Seria da hora se quando eu uso o Pairar e eu apertasse espaço, ele decolasse, tá ligado? Fica a dica aí, Blizzard. Se eu usar o Pairar e eu apertar o espaço, ele começa a levitar, assim, ó. Seria massa. Vocês são conhecidos entre os covos deste mundo. Guiem-nos traquias nessa jornada. Sim, ó temporal. Cara, um print. Vai ter que ter um print disso aqui, né, velho? Eu consigo... Tem que ver um jeito que vai ficar bonito na thumb, mano, do vídeo. Peraí. Não vai ter jeito, cara. Tem que tentar só o dragão mesmo. Aí o dragão tava olhando pra lá. Dragão, olha pra mim um pouco. Vou pular aqui. Pairar. Olhar pra ele. Ai, não vai dar. Ok. Tudo bem. O que eu tenho que fazer agora? Falar com os mana ali. Nossa, mas tá muito louco essa imagem, velho. Print screen, mano. Print screen. Screen. Peraí, guys. Rapidão. Porque o vídeo tem que ter capa, né? Se o vídeo não tiver capa... Vocês não assistem? Aí. Você parece bem. Cuidado, Viridia. Você pode vir conosco. Pode vir. Comigo. Sinto muito, meu caro. Meu vem permanecerá nas ilhas do dragão. Oxe, vamos com nós. Meu vem acompanhará o Ratchel até a cidade de Vento Bravo. Garra, zumbias. Aos seus portos. Temos que partir do recôndito. Mostre o caminho. É, beleza. Vamos para Vento Bravo, mano. Então aqui a gente chegou ao final da história inicial dos Dragteers. Aí ele manda a gente para o Vento Bravo e aí vai... Work in progress. Ó a revoada chegando, mano. Cê é louco, pai. Vento Bravo. Capital do reino humano e joia da coroa da aliança. Governada por um amigo muito querido que, infelizmente, está ausente. As muralhas são impressionantes. Nesta cidade, existiria os ataques de um adversário formidável. Mano, o Deutário já atacou aí. Você não faz ideia. Queira me dar licença. Para fazer uma entrada mais adequada, vou assumir uma forma... Não! Muito legal, velho. E esses humanos conhecem você? E como? Não tenho dúvidas de que vão me receber de braços... Fudeu! Lembra do C, mano? Tá louco? Raphion! Cara, esse cara aqui já deu trabalho para nós, hein, rapaziada? Você tá maluco? Deu as missões para a gente no BFA lá dos bagulhos do Nozote. A capa... Se eu não me engano, a capa do Pandaria é esse maluco aqui que passou para nós também fazer. Nós somos o escudo dos Dractears. Os Dractears. Soldados de Vento Bravo. Permitam-me... Raphion! Nós já o alertamos quanto às visitas de surpresa. Principalmente se for trazer companhia. Mão de dragão. Pois, meu caro mestre espião, mas venho com notícias dos aspectos dragônicos para o Lorde Comandante Turalion. Quanto aos Dractears, dou minha palavra que eles vêm bem intencionados e estão em busca de abrigo e não de conflito. A conduta deles será responsabilidade sua, Raphion. Os Dractears têm permissão para andar livremente pela cidade. Mas fiquem cientes. A Avim estará de olho. Deixem-nos passar. Ai, mortais. Cara, como que a gente vai chegar aqui? Desse jeito, né, mano? Tá ligado, né, pai? Ah, quem que usa a porta, mano? Eu vou dar um rasante aqui, mano. Nossa, mano, eu tô perdido. Ai, acabou a habilidade. Uh, I'm a Dractear, babies. Ó a negra luna rolando. Ai, sim, velho. Já dá pra gente joinar masmorras? Ih, ai, não dá ainda, mano. Tem que falar com alguém, eu acho. Essa terra tem muitas nos ensinar. Cadê o Raphion, mano? Ele entrou junto ou só eu que vim voando que nem doido? Ah, aqui, ó. Tem que falar aqui. Visitar a casa de leilões. Ah, tutorial pra cima de mim. Oh, baby. Eu fiz um lance de 12 pés de ouros, não? 15? Eu ia comprar aí. Ah, os caras aprendendo ali da Invento Bravo, mano. Baixa um addon, guys, pra casa de leilão. Já recomendo pra vocês aí, ó. Baixa o... O... O Alctionator. Aqui não precisa. Já vou definir aqui como minha cidade natal, né, mano? Ok. Que coisa a gente precisa voltar pra cá? Ah, não definiu bosta nenhuma. Aí, agora foi. Ok, obrigado. E agora aqui a gente vem no banco. Aí vai chegar o cara ali falando... Eu queria guardar uma grana. Quem não ama um bom tesouro aqui? É o território da aliança. A gente da horda não entra. Mas eu sou dos dragão, cara. Eu não sou da horda. Ok. Fizemos todas as missões. Agora a gente vai lá no... Foga da Terra. Visita um bagulho de portal. Eu não vou, né? Me fudi, né? Com essa montaria eu não vou voar. Mas eu acho que com uma que voa, eu não vou voar também. Esse dragão não deve nem voar, esse... Conjuntos. Ó, já completei dois conjuntos. Ah, o que muda, mano? Muda só a ombreirinha. Ah, credo. Eu me dou uma alegrada, mas... É, fica uma ombreirinha só. Nossa, velho. Que nada a ver, cara. Eu não sei se era pra ser assim mesmo, ó. O conjunto, ele muda só a ombreira. Se bem que tem coisa que vai combinar aqui, que vai ficar legal, hein, velho. É. Foi uma sacada meio boa que eles fizeram. Aí, aqui, ó. Não sei. Esse aqui deve ser bug, tá, guys? Deve ter como colocar elmo, assim. Não é possível. Não é possível que a Blizz ia dar uma dessa pra cima de nós. Deixar o dragão sem a gente poder customizar ele direito, velho. Senão vai ficar tudo muito igual, né? Tinha que deixar o bagulho diferentão. Deixar o dragão mais sinistro possível pra gente chegar no... O dragão flight como? Lindão. Cara, tô louco pra jogar isso aqui com vocês, mano. Imagina quando... Dia 15, quando começar a parada. Eu vou fazer uma live. Provavelmente às 7 horas da noite. E aí, eu vou criar o meu dragãozinho na live. E a gente vai sair lá da parte inicial juntos, tá? Vai ser bem legal, velho. A gente fazer isso aqui, esse conteúdo juntos. Together. Vou entrar aqui na sala dos portais. Esses portais fedem a magia da Revoada Azul. Fedem a magia da Revoada Azul. Mas tem as garras onde eu possa vê-las. Ok, é só isso. E agora a gente vai pra lá. Agora eu já tenho a habilidade de voar, né? Posso meter um Fly. Fly Simulator. Esse aqui eu acho que... Aumenta o Speed. Deixa eu ver. Ainda está carregando. 22 segundos. Enquanto nós não voa, nós planta. Mas ele cai muito rápido da planadinha que ele dá, viu? Não queria falar nada não. Não é querendo reclamar. Mas ele cai muito rápido. E aí, guys? Os soldados de Vento Bravo não estão entendendo nada, né, mano? Um dragão... Voando por entre os muros. Vou mais alto um pouquinho. Tirar a interface aqui pra vocês contemplarem. Vou dar um... Eu liguei a interface aqui pra ver se eu tava indo pro lugar certo. Acho que a gente tem que ir na igreja, né? Cadê? Aqui, ó. É o bagulho das raças aliadas. Adorei suas escamas. Ó, aniversário do WoW. Não esqueçam de resgatar. Porque vai dar bônus de XP. E a gente quer o pai. Então a gente quer bônus de XP, mano. Vai até dia 27 esse bônus aqui, tá? Vamos soltar um foguetinho. Ok. Convite. Ok. Chegamos. Parece que não somos os únicos seres bem chegados aqui. É, mano. Um bom lugar pra... Tem a bandeira aqui deles? Não, né? E aí a gente tem que voltar no castelo. Nossa, ficou... Tô bom. Tô bom. Tem que andar que nem um doido. Mano, isso aqui tá muito barramute, velho. Pode qualquer jogador de Final Fantasy aí. Fala pra mim se isso aqui não tá a cara do barramute. Bom, ainda bem que é pertinho a caminhada. A gente já tá perto da cara do Gol aqui. Tô com a montaria mais lerda possível. Não tem problema. Galera, muito obrigado a todos vocês que estão assistindo esse vídeo aqui até quase o final. Eu vou chegar no finalzinho ali. Eu só quero ver se entregando as missões vai liberar pra gente fazer dungeon. Porque o meu intuito é no próximo vídeo eu já fazer uma masmorra com vocês, tá ligado? Jogando de... É destruição? Como é que chama? Devastação. Jogando de devastação. Pra gente ver como é que vai ser a dinâmica durante o combate real dentro da dungeon, né? Vai ser bem da hora, velho. Lembrando também que eu tô upando um Hugzinho. O Hug tá muito legal de jogar. Ontem eu fiz live com ele. A gente jogou... Fizemos PVP e tudo. Velho, foi... Falar pra vocês. Eu me diverti muito mais do que eu achei que eu divertiria. E vale a pena. Vou colocar ele no level máximo. Pra gente poder caçar umas cabeças no PVPzinho. Beleapense! Vamos entregar as missões... Essa missão aqui. A galera já tá toda ali. Turalion tá ali. É aqui. Eu acho que o... O Rathion tá aqui também. O que tem aí, Lothar? Seja leal ao seu fim. Imagine que se eu passei pela cidade foi bom. Ninguém arremessou frutas em você, não é? Ouviu falar que isso acontece às vezes. De qualquer modo, acabo de sair de uma reunião com o Lorde Comandante Turalion e seus aliados. Eles aceitaram ir a Ilha do Dragão com vidros aspectos. Os preparativos da jornada pra sua terra natal já começaram. Ah, que falta de educação a minha. Seria bom falarmos com os outros. Ok. Aí eu mando o seu correio. Há muito mais na Ilha do Dragão, além de um recorte proibido. Mal posso esperar pra você ver. Ok. Sua chegada chamou a atenção de todos do Vento Bravo. Rulis, sem dúvida. Alguns cidadãos foram mais receptivos que os outros. O que que é isso aqui? Forma paisana aí, mano. Aí. Legal isso aqui de forma paisana. Paisana expressa como você quer ser visto pelos outros. Você quer uma aparência amigável e simpática ou grave e intimidadora? Grave e intimidadora, né pai? Alguns irmãos exponeram a última opção. Já eu optei por um visual elegante e perigosamente bonito. Um gatão. A magia está dentro de você. Olhe para dentro e concentre-se na forma com que você quer se apresentar ao mundo. Eu quero ser bonito. Eu quero ser bonito. Eu quero ser bonito. Eu quero ser bonito. Tabar dos Dracteer. Ok. E encerrou. Vestir a camisa. Vamos botar o Tabar dos Dracteer aqui para ver qual que é a parada. Ó. Veio também. País Obeds. País Obeds. Ok. Agora tem uma missão aqui. Coordenação da expedição. Tem outra missão ali para montaria. Vamos conversar com ele aqui. Agora temos dungeons. Masmorra, Revoada Dracônica. Como é que eu joinho o Masmorra da Revoada Dracônica? Preciso de... Você não tem requisito necessário para a Masmorra dessa categoria. Uma pena. Coordenação Expedicionária. Meu nome é Tânia e eu vou liderar nosso grupo de análise aventureiros sobre a expedição de Escam do Dragão. Deixando os detalhes para mais tarde. Pois é. Esperando virar noite. Vai reunir a tripulação. Recrute exploradores, artesãos, eruditos, vento bravo para a expedição das lisas do dragão. É, mano. A gente vai levar a galera de vento bravo para as lisas do dragão. Eu vi fogo amigos sem potencial enquanto eu sobrevoava a cidade. Junte esse povo e resolva isso logo. Junte esse povo daqui de vento bravo e resolva. Eu não posso voar enquanto eu estou... Se eu pular e der o... Ah, ok. É isso que eu queria testar. Se eu já virava o dragão automaticamente quando eu utilizasse essa parada. Está a hora, velho. Está a hora. Estou entendendo, mano. A gente já pode... Então, fly. Sobe mais. Vamos no que está mais longe primeiro. Depois a gente vai... Não, se bem que vamos descer aqui. Já vou encerrando o vídeo, mano. Obrigado aí todo mundo que assistiu. Agora aqui é só alegria. A gente vai reunir o pessoal de vento bravo. Fazer mais um pouco de historinha. E aí a gente volta para as ilhas do dragão para continuar o leveling lá, né? Lembrando que a gente vai estar próximo do level 60. E aí a gente vai... Eu acho que até o level 70. Isso aí. Eu acho que é 70, cap. Vai até o level 70. Ó, caralho. Ferrari. Ó, vamos chegar na forma paisana, mano. Não transformei. Era para ter transformado. Como posso te ajudar? Meu relógio do Ben 10 está quebrado. Não precisa de Shosky. Que eu estou dentro. Se tem trabalho para fazer, eu tenho um martelo macanudo. A gente se vê nas tocas. O que quer dizer macanudo, velho? Não é bacanudo? Macanudo eu nunca ouviu falar. Bom, e aí depois a gente termina então as outras paradas. Para a gente voltar para as ilhas do dragão. Eu acho que vai liberar as danjas da ilha do dragão. Quando a gente chegar lá e começar a upar nos mapas. Beleza? Mas aí eu vou deixar isso para o próximo vídeo do beta que a gente vai fazer aqui. Lembrando que dia 15 já vai sair. Então faltam poucos dias aí para a gente já fazer isso aqui no próprio retail. Tá bom, galera? Um beijo. Obrigado a todo mundo que assistiu. Fiquem com Deus. A gente se vê aí no próximo vídeo do canal e na próxima live também. Beleza? Tamo junto. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.